Olá, visitantes do canal EletrônicaJá. Aqui é o André Penha. Na vídeo aula de hoje, queria mostrar para vocês esse aplicativozinho, bem aqui, o Logisim, que é um software de... ele simula portas lógicas, tá? Eu vou colocar o link aí na descrição para vocês estarem baixando e ele não precisa nem instalar, ele é só executável, tá? Baixa ele, executa, ele vai mostrar essa tela e é bem, bem fácil de usar. No caso, como é que vamos fazer? Vamos simular as portas lógicas que nós já estudamos, a End, a Or e a Porta Not. Então eu vou abrir aqui. Vamos começar aqui pela Porta End. A Porta End tem, no caso aqui, uma Porta End de duas entradas e aqui a saída, tá? E essa aqui é a tabela verdade da Porta End, que na simulação ela tem que funcionar certinho. Então eu vou fazer assim, ó, para poder olhar a simulação e a tabela ao mesmo tempo. A gente vem aqui, ó, Portas. A gente escolhe a porta que a gente vai usar, no caso a Porta End. Clica nela, vem para cá, parar de trabalho e posicionar ela onde quiser. Repara que ela tem várias entradas, ó. Vamos configurar ela para ficar só com duas entradas. Então a gente clica nela, ó, selecionou, vem bem aqui, ó. Quantidade de entradas. Tá cinco, né? Vamos colocar duas. Ficou, ó, só duas entradas. Nessa aplicação, ó, isso aqui é entrada, isso aqui é saída. No caso, vamos colocar uma entrada aqui e mais uma entrada aqui. E bem aqui é saída, ó. Vamos colocar uma saída bem aqui. Para interligar, ó, repara que ele muda. Ele coloca uma bolinha verde. Vamos interligar a saída aqui. E interligar as entradas na Porta End. Esse A, bem aqui, é para poder identificar. No caso aqui é entrada A e aqui é entrada B. Você clica, ó, não clica em qualquer lugar. Clica, ó. Clica na saída ou na entrada, certo? E bem aqui vamos colocar a saída A e a saída S. Ele já começa simulando. Para poder ativar as entradas, mudar o estado lógico de 1 para 0, é para que se eu clicar aqui não vai, né? Eu tenho que botar a minha aqui, ó, na mãozinha. Essa mão é que atua nas entradas, tá? No caso, ele já começa simulando, tá? 0 e 0 na Porta End. A recebe 0, B recebe 0. A saída vai ser 0. Tá certo. Vamos agora botar A recebendo 0 e B recebendo 1. Para isso, eu vim aqui na entrada B e clico e vai ter 1. Então, a entrada agora é 0 e 1. 0 e 1. A saída vai ser 0. Beleza. Qual é o próximo da tabela verdade? 1 e 0, né? A vai estar com 1 e B vai estar com 0. Olha a saída, 0. Beleza. E se eu colocar A recebendo 1 e B sendo 1 também, a saída vai ter que mudar para 1. Então, a simulação foi certinho com a teoria. Beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa com a Porta Or. No caso aqui, Porta Or. Essa é bem aqui, o mesmo esquema. Diminui um pouquinho. Cadê a Porta Or? Está bem aqui, ó. Porta Or. A gente clica aqui. Está com muitas entradas, né? A gente vem aqui, quantidade de entradas. Coloca 2. E bem aqui, coloca a entrada A. Agora eu vou fazer direto, né? Já que a gente já viu o procedimento. Bem aqui, coloca a entrada B. E bem aqui, a gente coloca a saída agora. Certo? Bora identificar. Beleza. Vou botar a mãozinha aqui e vamos começar a simular. A como sendo 0 e B sendo 0, a saída vai ser 0 na Porta Or. Se qualquer uma dessas entradas se tornar 1, a saída vai ter que se tornar 1. Então, bora colocar aqui, ó. 0 e 1. A sendo 0 e B sendo 1. A saída foi para A nível lógico 1. Beleza. E se A for 1 e B for 0? A sendo 1 e B sendo 0. A saída lógico 1 também. Beleza. E se o judô for nível lógico 1? A saída 1. Beleza. A Or também funcionou legal. Para fechar a Porta Note. Vem aqui, ó. Porta Note. No caso, ela tem só uma entrada e uma saída. Interligado do mesmo jeito. Repara que quando fica vermelho é porque é o que a gente chama de estado indefinido. Depois eu vou mostrar para vocês o que seria isso. É porque se a gente não configurar tudo bacaninha, colocar nível lógico 1 ou nível lógico 0, a gente deixar em algum lugar com estado de alta impedância, que é justamente quando a gente deixa aqui em aberto, a Porta Lógica não pode garantir o valor que vai sair aqui. Pode ser qualquer coisa. A gente vai ver que isso acontece inclusive na realidade, na prática. A gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando na prática. Então, ó. Como é que funciona a Porta Note? Olha a Porta Note bem aqui. 0 na entrada, 1 na saída. Ela inverte o estado da entrada. E se eu colocar... Vim aqui com a mãozinha e colocar 1 na entrada, a saída vai ser... Vai ser 0. Então, com essa aplicação aqui, conseguimos fazer a simulação das Portais Lógicos. Na sequência, vamos estudar as outras Portas Lógicas que são produzidas a partir da combinação dessas daqui. Que é justamente a Porta Lógica NAND, a Porta Lógica NOR, a Porta SHOR e a Porta XNOR. Tá, gente? E ainda tem muita coisa pra ver. Tem a parte de multiplexadores, da multiplexadores. Trabalhar com mapa de carnú. Tem muita coisa interessante por aí, fora as práticas, tá? Então, galera. Mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! E aí